Tá bem, amigão? Tá bem, amigão? Amigão? Fala, galera! Eu sou o Abut Sadek e esse é o Abut TV. E hoje a gente tá aqui pra mais uma pegadinha épica. Eu tô cansado de entrar nas minhas redes sociais e ver meus amigos reclamando que tiveram seus celulares roubados nas ruas de São Paulo. Então, o que foi que a gente fez? A gente pegou aquele sistema de adestramento de cães, aquele que você consegue dar choque à distância pelo controle remoto e adaptamos numa capinha de iPhone. Dá uma olhada aqui. Então, quando o ladrão vir e pegar o nosso celular, o que a gente vai fazer? Vai esperar ele andar e dar o troco neles, dando choque nesses caras. É nóis. Se liga, vamos pro vídeo. Tchau. 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 da puta valeu valeu muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, se você gostou e quer que a gente continue fazendo, deixe o like aqui embaixo se inscreva no canal compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima semana, tchau another nick no banger Tchau, tchau.